Puta merda Não, é o mapa dos SJTF e CFJTF2 Eu preciso só jogar mais uma rodada Vencer mais uma rodadinha com o martelão aqui gente Vamo lá Aí eu posso voltar a jogar com a minha classe normal Puta, eu preciso jogar mais uma com o JTF Madafuck, fuck you, eu tenho que jogar com essa porra Codex, mano, Codex Ah, nem deu uma nasce Sobrou o garibano pra matar ninguém Vou jogar depois só a despingarda E depois só a de JTF Hoje a novinha é princesa Ah, porra, coloquei o desafio errado aqui, mano Ela poupou Então os Armaf Real, hein? Avaliando o Clãs 2017, primeira temporada Caralho, você vai subir esse vídeo só ano que vem? Não, mas é, a gente já começou a temporada 2017 Só cara brabo Só brabão, hein? Ih, só brabudo ali, ó Cadê? Aô Vamo colocar uma clã tag sem sentido nenhum assim Vamo colocar uma clã tag cu Vamo, 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 vamo Todo mundo cu, ponto Como vai ser o cu Como vai ser o cu? C, U maiúsculo? Vai ser o C maiúsculo e o U minúsculo? Ou vai ser, como é que vai ser? É, não O ponto e a tag Beleza E aí se alguém perguntar o significado A gente fala que é clã unido Fica no amigo Fica no amigo Fica no amigo Fica no amigo Esse daí foi boa né mano Aí ó Aí só falta o nego Vocês estão estragando o jogo É É É Mano, todo mundo galera Coloca aí Gluckoo Eita Por que tem um arame solto aqui velho? Tinha um cara ali mano O patinho pulou nem viu Tinha um cara ali no corredor? Ai tomei 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 Ai o cara correu Tem dois mano Aquele morreu Ah o nofax roubou minha kill velho Ele ta ali nessa salinha ai ó Estério, ele ta nessa sala ai Eles são todos de shotgun mano Até o castle ta de shotgun Ele ta bem no cantinho ali mesmo, ali mesmo, Estério Você mirou nele Ta bem ai mano Mas até é pulso, é pulso Pô Estério, sério? Pai mano, não é? Eu fiquei esperando não aparecer velho O pulso ai também dá pra ficar muito amparado não Senão a gente vai pegar o pulso Os ultimos dois são em cima mano Aaaaah Ta atrás de mim Tinha dois gente É Eu falei os ultimos dois Mas não, mas não tinha pulse Tinha sim É o castor e o pulse É pulse e castor A porra Aaaaah Ta ali também, ta ali também O outro ta ali também Eu não faço Vai sei que eles vão pular Eles vão pular Ele vai cair em cima do cara Caiu 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 Winters Ele já caiu Foi eu não fácil Foi eu não fácil Ele não caiu não Não caiu não Agora caiu na esquerda Agora caiu na esquerda Agora caiu na esquerda Já caiu na esquerda 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 Aí Ta ai Boa garoto Ele pode ir atrás do barco Não ficam os dois olhando pro mesmo lugar não Ele pode ir atrás do barco Estão os dois olhando pro mesmo lugar ai Vai cuidado não emociona Jogou bombinha Jogou outra bombinha Meu Deus do céu Que emocionante Ta na esquerda Atras do barco Vem andando pra trás Vem andando pra trás Vem andando pra trás Puta o cara conseguiu Olha no fundo do seu olho Nofax Olha olha Nofax Passou a piroca na sua cara Olha 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 isso Caralho Nofax Tu foi esculachado Caralho O cara acabou com vocês Vocês estão tudo mortos Vocês estão falando ai Calma ali mano Morto não fala Fala ai Nofax Fala pros cara ai Nem quem não ta jogando Morto Seu bosta Foi foda Os caras são agressivos pra caralho né mano Não é a minha Eu to Tem boiada aqui não Vou de 12 Isso que eu não gosto de jogar de 12 nesse jogo do caralho Mas vamos ai Caralho mano Ô eu não sei como é que eu morri pra que Eu não consegui matar ninguém ali Sem boi pra ninguém não tio Eu morri não mano Morri pro cara ali velho Concentrar aqui mano Opa fica a vontade querido Concentrar aqui Ah mano eu vacilei na moral Eu pensei que tinha um cara só mano Ai que ódio E os deles dando a cara E eu idiota Eu vou 2 em cima 2 e que vocês Ai fui dei as costas É brincadeira Muito emocionadito Muito emocionadito Muito Reforça lá em cima ou não? No Tenho que dominar lá em cima Mas Não pode que eu sei Me enf CALÍ Mais Eu vou trazer meu drone pra cima Tem bolinha? Tem bolinha? Não tem bolinha Tem bolinha Consegue? Aqui é bolão Aqui a bola é gigante Aqui é bolaço Já chegaram ai? Caralho Porra Caceta Eu vi o drone ali Ah mano Aí Em cima? É, mas estou no martelado Eita cuzão, estou mais humilhado ai Rodrigo, os caras estão todos já cercando o objetivo aqui, querido Corredor, vem no faca Boa Ó, ta um aqui E o outro aqui no faca Em cima de você Pati, em cima de você Jogou a hora e voltou Drizzy, por cima Se conseguir por cima, você come os caras Não, eu peguei o Black Beach ai, os caras já saibam Ai, cacete Quase também Eles ta onde Pati? Tem embaixo? Tem um embaixo, tem dois em cima Tem um perto Este em cima, em cima do buraco Ai, o Zazzy atrás de mim Em cima do buraco Tá abrindo outro buraco O Zazzy ta no andar de vocês ai Ta bem em cima de você Patip Ela ta exatamente em cima de você Exatamente em cima de você Você consegue ver minha câmera deles ou não? Só eu, né? Não, só você Ela jogou uma smoke Ela vai cair agora, hein Tá mirando Esse cara eu pego, esse cara eu pego Ó, vai cair Ó, ela tá mirando agora em você Ó, entrou na porta o slide Ela vai ficar em cima Ela vai ficar em cima Dei hit, dei hit no maluco Ela tá em cima, ela tá em cima Tá deitando, tá aqui no... Ah, tinha dois buracos em cima, mano Porra, China O que tá acontecendo, velho? Ah, vamos jogar normal então agora Vamos, chega, chega, chega Deixa eu puxar o meu famoso aqui, ó Porra, eu gosto quando a gente ganha brincando Não gosto de ter que jogar serve Ela toca até minha meia meia Então vai, vai, vambora Vamos aí, vai Pate, 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 pate Pate você é minha maionese, uou, uou, pate você é minha maionese Eu não faço, eu não faço rio porque ele é velho e lembrou desse presente É, eu só lembro disso aí, velho Adorava Adorava Eu sempre sei que um dia que eu fosse ter o cachorro ia chamar costelinha, viado Juro de vocês E aí, como a gente quer falar dele sem ele reparar, a gente chama ele de maionese Que? Beleza E aí, como a gente quer falar dele sem que ele repare, a gente chama ele de maionese Pô, mas ele ainda não reparou, ele é boom Ele é gringo Na verdade, né, o Pedro diz, muta, faz uma piada merda e muta de novo, né? Não dá pra entender isso Eu falei que ele é gringo, ô, seu filho da puta Não, eu falei que a piada é merda, ô, seu filho da puta Não é uma piada, é um fato real, seu imbecil É um fato merda, seu imbecil Ah, não, uma piada horrorosa Detrás de ti, imbecil Imbécil O que é que tá essa porra? Eu nem vi Ó, ó, ó A bala comendo aqui, ó Deitado, morto Tem outro drito Cai na tropa da foca, cai na tropa da foca Tem daí, calma Vai subir a escada aqui pra pegar, mano Me pegou, me pegou, me pegou O Milch tá na escada aí, lá embaixo I? Não, na câmera do partido Iiiiihihi Vai com calma, vai com calma Como é que é o bagulho? Na cozinha Ah, mano Um tá fora, velho, tem um dentro só Deve estar na tua direita ou na tua esquerda aí Alança, alança, mano Pode ficar lá no objetivo já Ah, de frente ali pra escadinha, velho Filha da puta de Frost Tá aí dando objetivo Me pegou aí o Inter, me pegou aí o Inter Boa, não faz? A gente tava brincando, a gente tava se divertindo Os caras quiseram jogar sério, a gente teve que jogar sério também, que merda Não tava bem mais divertido quando a gente tava jogando na zoeira? Ah, agora parece umas velhas, mano Jogando na moral Ah, não gosto Deixa eu ver se já fiz a porra da missão, velho Vou até jogar de Valk, mano Ah, vou jogar com uma classe normal também Ah, mano Como assim? Eu tava de martelão, não tava? A gente ganhou ou não ganhou? Tem que atualizar, tem que atualizar Tem que atualizar Fecha ou... Não, quando você perde uma partida Zero a partida Tem que ganhar dez seguidas Ah, entendi Então tem que ficar empatando nas rankings pra ganhar mais rounds Secure the room We need to protect the biohazard container Tchuru 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 Oh, aí ó Desafio Dougie Funny Qual era o nome do vizinho do Dougie? O velho Não o Skeeter, né? Obviamente Ei, nofaxo, seu idoso Nossa, cara Tô tentando lembrar, mano Não lembro Ninguém nunca lembra Depois que eu te falar também Você nunca mais vai esquecer Tô tentando lembrar, mano Será que tão fechando em cima? Quem fechou em cima? Ah, mas é uma boa Porque eu não tô a fim de ficar cercado Que nem foi na última, não Dries, você pensou a mesma coisa que eu Como é que é o nome, então? Que eu queria comer um temaki? É Como é que é o nome, Pati? Não vou contar, não O pessoal nos comentários vai colocar aí É verdade? Começa com o senhor 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 Wilson Não, o senhor Wilson Deus do Pimentinha Esse eu lembro Eu não vou falar nada O pessoal nos comentários aí vai mandar É o cara que é roxo? O cara que é roxo Do que vocês tão falando, gente? Vizinho do Dougie foi, né? O cara que é roxo Não lembro Não é o arco inimigo do Dougie? Esse é o Roger Esse é o... Roger Socorro 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 Ele aqui Ai meu Deus Morri Porra, joguei a bomba na cara dele Não morreu, velho Que absurdo Entrou, Pati? Entrou, entrou Entrou e me matou Blitz Ah, mano O Blitz tá lá O Blitz tá lá, o Blitz tá lá em cima Cagado demais, velho Deu hipfire, mano O Pati se matou Ele deu hipfire, pegou na sua cara Viu isso, Pati? Eu vi você morrendo Eu não vi a Q-Can, ó Ó, por cima eles não entram mais, hein, queridos Blackbeard já foi Ó, tô lá com o Winters Ó, o Winters tá pé na cova Tem que estar com vocês dois aí Tá com o Winters, um? Tá lá então Mas calma, mas calma, mas calma, mano Tem dois vivos Tem dois vivos Não emociona Ó, o Winters vai pegar um, ó Ele tá aqui, ó Boa, Winters Boa, garoto Não emociona não, gente Tem um cara só É, queridos Relaxa, fica no objetivo Vai, senão Ainda vai ter que ler o Thresh Talk Ó, é cheio Derrubou, ele tá lá na cozinha Tá lá na cozinha Não emociona Mas relaxa, relaxa Nofax, Nofax, Nofax Não emociona, querido Vem pra cá, Nofax Ela tá esperando alguém lá reviver o cara Pra ela matar dois, mano É, não vai, Nofax Ele tá vindo Relaxa Quando ela aparecer ali Eu consigo te dar calma Ah, pra dar calma não vai não, velho Ah, mas foi Calma Não, não, não vai, não vai Relaxa Ó, tá aí na tua direita Tá aí, tá aí, tá aí Tira a cara, tira a cara agora Tira a cara que a arma dela tem a COG Vai, vai pra dentro do objetivo, Nofax Ela tem uma entrada, mano É, acho Entra por aqui só Tira a cara isso aí Se ela entrar vai bipar, mano Fica agachado Todas as câmeras estão funcionando, mano Ó, tá no corredor Tá vindo no corredor onde o Nofax tava Tá avançando Entra na sala que o Nofax tava Quero usar na frente, relaxa Fica aí Tá lá daquela sala mirando pra dentro do objetivo, não põe cara Tem dois arames na frente inclusive, então ela não tem nem como fugir Não E ela tá sem a Ush, não tem mais trono não Consegue ver quando ela avançar? Consegue Consegue Consigo Não, só tem uma entrada e a gente tá na câmera Ela tá pra dentro de uma sala ali, provavelmente... Ó, tá dronando Vai entrar o drone aí, vai entrar o drone Foi, girou, olhou o corredor, olhou a escada Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Entra aí Boa Fica aí Você tá não te vi Vai destruir a câmera Vai destruir a câmera, certeza Vai destruir a câmera Ó, lá no final do corredor Não destruiu, não destruiu Agora destruiu Bom, vai apitar e tem arame na entrada, então relaxa Não tem o que ela tá fazendo Boa esterinha Boa esterinha Foi, foi Ah, não foi ainda não Oxi Foi mais uma Tava 2x0 pra eles não, mano? Tava 2x0 Cara, caralho, gente Que feio, hein Ele vai de coisa de novo Valky deu bom Valky deu bom Oh, Valky Valky deu bom Pô, a Marquette vai defender no overtime, né? Não, overtime é random, não é? É random É então, mas a Marquette pegou e defendendo Ah, agora eu não brinhei É que a gente normalmente fica brincando, né? Se a gente jogar sério, não tem migué aqui Valky deu bom Puta, de novo esse lugar merda Fortifica lá em cima 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 Vou colocar o Jagger por aqui Agora eles vão, eu acho que eles vão vir pela porta Ah, faltou reforçar aqui, ó Falta de uma das portas Eu já gastei meus dois, já Ah, sério, Drizinho? Dá tiro pra marcar lugar? 2016? Eu fui apertar o botão do Mato que aqui é errado, Drizinho Ah, que filho da puta, mano Não dá pra entender Ai, meu Deus Pati, você vai fazer uma função muito importante pra nós, Pati Calma, Pati, fica na câmera pra nós Eu fui apertar o botão lateral do mouse e apertei o indicador junto Então, ó, quebragem na área em cima Quebragem na área em cima É Ashe e Bunny Bunny estourou o teto E Ashe estourou a porta Tomara que percam Sem eu, vocês não conseguem ganhar, não Ashe estourou as duas portas E Bunny está em cima dronando Ela vai cair com o drone pelo buraco do teto Se alguém... Ah, pegou a câmera Winters, a Ibana está ali em cima na esquerda, man Cuidado Mas está bem na esquerda mesmo Não põe a cara não, põe a cara não Espera Cuidado Não dá pra ver nada lá fora Pegou o Winters, acho que de baixo Pegou o Winters do corredor Não, foi o corredor não, foi lá de baixo Tem mais que está nas costas do objetivo Tem mais que está nas costas do objetivo Ó, tá, tem um lá de baixo Tem um subindo, tem um subindo as escadas aí Vamos lá Subindo as escadas aí, Odrizy Se ele rushar, ele vai te pegar Coça, Driss, coça, Driss Já era, já era Não tem mais o que fazer não Sai de vida Boa time Ah, que merda É isso que acontece quando a gente joga aqui sem um patife Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer Não tem mais o que fazer, não tem mais o que fazer